E aí Tirulipa, acompanhando sempre teu pai, e aí, como é que tá o trabalho, como tá essas excursões que vocês andam fazendo aí pelo Brasil? O trabalho tá maravilhoso, né, o pessoal que foi ontem viu, que o show tá bom, então vamos se convidando mais gente aí ainda pra ir, que o show tá maravilhoso, vamos, que o importante é ir, né, se não for, mas tem que ir, manda o dinheiro que a gente recebe também, né, pai? O meu maior ídolo, sempre digo nas entrevistas que toda criança tem seu super-herói, e eu sempre tive o Tirulipa como o meu maior super-herói. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, né, de tudo que representa hoje o meu trabalho, é inspirado no Tirulipa. O senhor é gênio, né, então a genialidade, ela reina na nossa família, eu não sou o cara, mas sou o filho dele. Beijo, pai, te amo também, tá? Farentina, farentina, farentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me amas?